Concedo a palavra ao nobre deputado José Stedley. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. No último final de semana, convite do prefeito Léo de Caseiros, da Vanessa, nossa vereadora, e da prefeita de Santa Cecília, Juscenes, estive presente em uma grande festa da comunidade de Caseiros, a qual registro aqui, parabéns pela organização, grande e bonita festa. Também, no final de semana, estivemos na cidade de São José do Norte, a qual a prefeita do meu partido, a Fá, Fabiane, está presente hoje aqui em Brasília, lutando pela sua comunidade, que passa por diversas dificuldades. Senhor presidente, está na pauta desta casa o PL 1530, que trata do contrabando do nosso país. Para quem não sabe, o Brasil perde a cada ano quase 30 bilhões de reais, fruto do contrabando, principalmente do Paraguai. O Paraguai é um país estranho. Tudo que ele produz legalmente, ele consome cerca de 7% no próprio país. Ele exporta oficialmente outros 15%, que somam 22%. E 78% da produção desaparece. Desaparece aonde? No contrabando do Brasil, para o Uruguai, para a Argentina, para outros países. Por isso, fica aqui a nossa indignação, porque as empresas brasileiras produzem e não têm condições de competir com os produtos contrabandeados daquele país. Nós precisamos, através do Mercosul, ver sanções ao Paraguai. O próprio presidente do Paraguai é proprietário de uma indústria que produz legalmente, mas que o produto some, some o comércio do Brasil. Por isso, a nossa indignação, vamos lutar para a aprovação do PL 1530, de autoria do Efraim Filho, da qual eu sou relator com muito orgulho, que cria advertências, penalidades ao contrabando do nosso país. Também gostaria de aproveitar, senhor presidente, de dizer que eu não sou daqueles que acham que a Previdência está bem. A Previdência precisa, sim, de tomar atitudes para resolver o problema. Mas não essa atitude e esse projeto que está aí. Por isso, reafirmo aqui meu voto contrário à reforma da Previdência, da forma como ela está, porque nós estamos sacrificando, com certeza, quem produz nesse país, o pequeno operário, os agricultores, e não será, com o meu voto, que esse projeto irá passar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.